O menor será maior do que o maior. O Senhor estava dizendo que Jacó não era o primogênito, mas ele seria o líder. Na cultura, o primogênito é que tinha o direito da liderança. Ele tinha três direitos. Benção financeira, benção familiar e benção espiritual. Na partilha dos bens, o filho mais velho, o primogênito, ele recebia duas vezes a herança, mais do que qualquer irmão. Então, pela lei, pela cultura, Exaú tinha o direito de liderar. Só que quando Deus quer escolher, Deus não escolhe conforme o tempo, a cultura, a linguagem, o país, se Deus quiser fazer, Ele faz o tempo. Eu sou o primeiro crente da minha família. Eu vi Jesus salvar a minha mãe, eu vi Jesus salvar a minha avó, eu vi Jesus salvar a minha bisavó. Eu não tive pai, tem gente que às vezes fala assim como um peso, ah, tem pai que bastou, queria eu ter um pai que bastou. Queria eu ter uma mãe dirigente do círculo de oração. Eu não tive, eu sei a importância de uma mãe, de uma mulher que ora na caça. E a mãe de Javó não entendeu isso. Vocês conhecem bem o capítulo 27, ela orienta Jacó a se passar por Exaú, vai lá, faz a caça, leva para o seu pai Isaac, e a Bíblia diz que ele vai abençoar pensando que era Exaú e abençoa Jacó. E ele faz aquela pergunta, pergunta que está lá em Gênesis capítulo 27, versículo 18, 19 e 20. Ele pergunta quem é você? Ele diz, sou eu, seu filho Exaú, mas era Jacó. E ele vai...